Continuando nosso estudo, item 11, os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto negando qualquer efeito extra-material negam e possuos fatos a existência da alma. No estudo anterior também falamos sobre essa questão do materialismo, as pessoas querem, se não me engano é o item 9, as pessoas tentam achar que tem que estudar as leis espirituais baseadas nas leis materiais, é a mesma coisa a meopatia e a alopatia, a alopatia que é o sistema dominante quer que a homeopatia explique do prisma dela, a alopatia, os fatos, como ela tem explicações homeopáticas para os fenômenos, aí eles normalmente não são muito aceitos e não adianta, porque nós temos que procurar entender a homeopatia por todas as proposições que Hahnemann deixou da homeopatia. A alopatia vai tentar se explicar pelos pontos de vista dela, são duas escolas totalmente diferentes, uma prima pela energia sutil e a outra prima pela energia condensada. E quem já experimentou a homeopatia com quem conhece a homeopatia para tratar coerentemente sabe de todas as maravilhas de benefício que ela traz para a gente. Da mesma forma, estudar o espiritismo nós temos que estudar segundo as leis espíritas, as leis que Kardec estudou, pesquisou e desenvolveu. Fora isso, nós vamos estar tentando estudar uma coisa transcendente e material baseados em coisas materiais. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, pescutai-lhes, bem o sentido de suas palavras, e descobrirei quase sempre esse princípio. Se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que se cobrem, há de uma pretensa filosofia racional. Então, a homeopatia nos ensina a raciocinar sobre os fatos. E ser racional, ser lógico, não quer dizer que você vai ser materialista. Então, nós temos que procurar raciocinar sobre os fatos, mas ser racional é uma coisa meio diferente. Ali que as pessoas colocam que eu sou muito racional. Muitas das vezes ele é mais reacional do que racional, porque ele reage aos fatos em vez de raciocinar sobre os fatos. E tudo aquilo que se fala para ele, ele tem uma explicação pronta segundo o ponto de vista dele. Não se abre para as demais. Então, cada um de nós vamos estar entendendo determinados princípios, vamos estar dentro de determinados princípios, mas temos que ter um horizonte palpável para podermos caminhar com segurança e com perseverança. Lançando a conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma, são pois consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir-lhe os efeitos. Daí entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio donde partem é o da negação de tudo que não seja material. Então, quando a pessoa parte do princípio que tudo tem que ser material, ele não vai abstrair a mente para entender as coisas que são subjetivas, que não são materiais. E a doutrina espírita é extremamente subjetiva, mas dentro de uma racionalidade que é muito importante de ser exercida. Nós temos que raciocinar sobre os fatos. Uma pessoa nasce sem braço. Nós não podemos afirmar porque ele matou as pessoas com aquele braço. Existe uma gama de possibilidades, dentre elas, a de ter matado muita gente com aquele braço. Mas existem os acidentes. Eu creio que existem os acidentes. Portanto, certa vez foi questionado, se não me engano, essa questão está em um dos livros do Miramês que eu li. Ele fala que existem os acidentes, sim. Mas se for remotar aos milênios, acharemos uma causa. Então, como somos espíritos milenares, tudo tem uma causa que pode ser ontem ou pode acontecer há mil anos, dois mil, cinco mil anos atrás. Mas cinco mil anos não é nada para o espírito. Cinco mil anos não é nada para o desenvolvimento do espírito. Vai fazer diferença de onde estamos para 2020, para o ano sete mil. Aí vai fazer diferença de onde nós estamos para o sete mil. Mas de onde nós estamos para cinco mil anos atrás, não estávamos muito diferentes disso aqui. Éramos seres bem primários, mas ainda somos. Mas daqui a sete mil, daqui a cinco mil anos, nós estaremos forçosamente mais espiritualizados aqui na Terra principalmente, a menos aqueles que irão para planetas inferiores aprender os rudimentos da vida para aprenderem a valorizarem a oportunidade de estar em um planeta evoluído e jogar fora essa oportunidade. Então, achar que tudo é maravilhoso, tudo é decorrente de algo inexplicável e eu não quero saber disso porque não vai trazer benefício para mim, não é uma coisa muito lógica, não é uma coisa muito útil. O que é útil, lógico e importante para todos nós é sabermos ver os fatos, observar os fatos e agir e não a reagir. Diante daqueles fatos eu tenho que agir. Por que isso está ocorrendo? Então, procurar entender essas situações. Quanto a nós, da SEAR, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhoso, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Da SEAR, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Logicamente que não. Então, todos os fenômenos que ocorrem, eles têm um motivo de ser, inclusive a falsificação dos fatos. Portanto, tem que ser observado e estudado dentro dos princípios estabelecidos e colocados por grandes mentores, pelos grandes estudiosos da ciência religiosa e diante desses fatos, principalmente da obra kardeciana, que vai dando um suporte para a gente entender todos os fenômenos mediúnicos, aí do médium que se enveredar em trabalhar a mediunidade sem estudar o livro dos médiums. Tem consequências que não são muito boas. Por quê? Deus é ruim, vai castigar ele só porque ele não leu o livro dos médiums? E se ele não é espírita? Não, gente. Existem determinadas situações que ele só vai aprender do livro dos médiums. Mas se ele for espírito em uma outra vida, ele vai ter essas informações bem sedimentadas. Então, não importa a cultura que ele estiver, ele vai ser um médium sofrendo as influências dessa cultura, mas trazendo na sua bagagem espiritual o germem das informações do livro dos médiums. Então, são muitas possibilidades que nós temos para avaliar e não vamos achar que tudo é culpa do diabo, não vamos achar que tudo é culpa de Deus, que Deus está errado, que Deus não fez as coisas certas. Não. Os homens tomam muitas ações erradas. Deus não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente deixou o livre-arbítrio na mão dos homens inteligentes para arcarem com as consequências de seus atos depois. Ah, mas por que que não impede agora? Impede. Todos que estão fazendo coisa errada têm intuição para não fazer. Todos que estão fazendo as coisas erradas têm a ideia de não fazer. Mas fazem, por algum motivo, que não me cabe fazer essa avaliação aqui. Por todas as suas dificuldades de auto-educação dos impulsos. E aí, o mundo, em um dado momento, vai nos mostrar outras realidades que a vida tem para nos oferecer. Então, eles falam mal da doutrina espírita sem estudar a doutrina espírita. Se você estudar a doutrina espírita, você vai ver que ela tem toda uma lógica, todo um conjunto de informações extremamente importantes para que nós tenhamos essas informações ao longo do nosso dia a dia. A doutrina espírita é um manancial de informações necessárias e úteis ao processo de desenvolvimento do espírito, o processo evolutivo de cada um de nós. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo. E consideram, sem apelação, essa sentença. Você vai discutir o que com eles? Deixam eles seguirem o próprio rumo da vida? O máximo que a gente pode dizer é, olha, desperte para Deus. Porque é necessário que todos nós despertemos para Deus um dia. É o que a gente tem para dizer a eles. Despertem para Deus. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Crimedard, dos fanáticos de Xevenas ou das religiosas de Lundum, chegaram a descobertas de patentes embustes que ninguém contesta. Então, esses fenómenos têm retratado na revista Espírita, esses convulsionários de Saint-Crimedard, os fanáticos de Xevenas e as religiosas de Lundum. Então, são fatos que ocorreram naquela época, cada uma com a sua característica, mas tinha muitos embustes, muitas enganações, muitas invencionices. E após ser estudados os fatos, viram que tinha coisa errada. Então, aquilo ali não serve de base. Aliás, serve de base, para saber o que é errado. Porque os estudos sérios foram feitos mostrando a necessidade e a importância de realizações igualmente sérias, igualmente organizadas. Está repetido. Semelhantes histórias, porém, serão o Evangelho segundo o Espiritismo? Terão seus adeptos negado que o Xalatarmismo há explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação. Que outros tenham sido exagerados pelo fanatismo. Quando as comunicações, quando a organização dos livros, a organização dos fatos, a organização das mensagens, baseado em que vai achar que é Xalatarmismo, que é fruto da imaginação? Porque foi muito além daquele mundo, daquele momento. E trazem uma lógica transcendente de valor inestimável para a evolução humana. Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma lógica transcendente para o ser humano. E que proveito próprio que teve para ser Xalatarmismo? Para ser Xalatarmismo, a pessoa tem que fazer pensando em se dar bem de alguma forma. Se ela fez aquilo ali pensando em ajudar a humanidade a se melhorar, e trazendo fatos para demonstrar a importância de fazer o bem, Então, é o bem que está sendo seguido, é o bem que está sendo propagado. Então, solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quando a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Então, o Espiritismo, que ele está referindo aqui, fazendo esses questionamentos, não é responsável pelos mau usos que se faz dele. Porque nós temos bons adeptos e maus adeptos. E nós mesmos, às vezes, estamos sendo bons adeptos agora, depois estamos sendo maus adeptos. É questão de situações que precisam ser bem observadas. Muitos críticos se limitam a julgar o Espiritismo pelos contos de fadas ou pelas lendas populares, que eles são as facções. Ora, mesmo fora, fora julgar da história, pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, como você vai julgar a história baseado num romance? Como você vai julgar os fatos baseados numa tragédia que foi relatada, que foi ali representada? Tudo tem um motivo, tudo tem um norte, mas nós temos que procurar observar onde está o nosso ponto de apoio para as realizações que precisamos fazer, para que nosso espírito esteja bem perante as realizações espirituais que são necessárias ao prosseguimento do processo evolutivo da humanidade com segurança. Então, os secretários, aquelas pessoas que ficam criando fanatismo, criando problema dentro de todos os templos religiosos que existem, católicos, espíritas, protestantes, sempre vai ter aquelas pessoas criando problema. A religião é culpada por eles? Ou eles que são o problema? Então, nós não podemos estar condenando uma pessoa por uma atitude que ele tomou, uma religião por uma atitude que uma pessoa tomou, e sim por aquilo que ela ensina. E nem todos aprendem do mesmo jeito. E aí, somos nós que temos que aprender a raciocinar em como agir com segurança.